Tiago, tá por aí? Já abriu, né? Pode iniciar. Tá, jóia. Estamos lá no YouTube também, né? Sim, estamos em todos. Bom dia a todos. Um grande prazer que eu faço aqui a abertura de mais uma reunião da PET. Décima primeira reunião. Vamos ainda dentro da linha dos temas relativos à reforma tributária. Hoje nós vamos falar sobre o imposto seletivo. Quem vai coordenar cientificamente essa mesa é a professora Suzy Gomes Hoffmann e a gente tem aqui os convidados, né? O professor José Maria Ruda, que tá publicando um livro sobre o tema, a Thaís Romero, a Camila e o professor Zilvete, que já está entrando. Antes de começar, eu quero aqui agradecer os nossos fomentadores, né? O escritório aqui, inicialmente, o Alvarenga, a Sociedade de Advogados, aqueles que nos que nos prestigiam, a FF Advogados, Magalhães Advogados, a GHPP Advogados, a Suzy, colega que tá aqui com a gente, que é sócia Alexandre Pantoja, escritório Bergamini Advogados, Aldencio Advogados, escritório Saluz de Marangoni, Marcelo Diniz, lá de Londrina, escritório Vieira Rezende, a Cunha Pontes, Avantejo e o escritório Estratégios Grupo. Também na linha dos nossos fomentadores, a Sales Vieira, Finoc e Ustra, Souza Alcaua, lá do querido Igor, e o Queiroz Cavalcante, escritório lá do Nordeste, Pernambuco. Também aos nossos patrocinadores, a MP Editora, a Texas Accountant, a LM Leilões e a empresa de software de inteligência artificial, que faz a apuração de seus tributos, PIS, COFINS, CMS, PI, enfim, Averote e ZTEX. Também eu quero aqui falar um pouco da nossa programação de cursos, a semana que vem, dia 15, começamos o nosso curso de Teoria Geral, aplicado ao Direito Tributário, coordenado pelo Arthur e pelo Cris. A gente vai ter aula inaugural com o professor Tercio Sampaio Ferraz Jr., com o professor Omar, depois Marco Aurélio Greco, Sérgio André, Ives Gandra, Lenio Streik, a gente vai estar com a Fabiana Tomé, a Tatiana Piscitelli, a Daniela Gueiros, a Melissa e vários outros ótimos professores. Dia 28 de maio vai ser uma data especial, vamos ter o nosso sexto colóquio de direito contado fiscal e nesse mesmo dia nós vamos lançar nove livros, ok? Nove livros no mesmo dia, tá? É um tema, vamos discutir subvenções fiscais durante o dia inteiro e a gente vai estar lá com o Ricardo Marizo, Schwery, Skaff, Fabi, o, 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 todo essa galera que vocês estão vendo aí, o Edson Carlos Fernandes, o Mir, a Elidia, né? E aqui alguns, e aqui são os livros que nós vamos lançar no dia, Tributação da Atividade Imobiliária, Transação e Outros Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos, a Revista de Direito Tributário 49, o livro de Contribuições Previdenciárias, esses três livros são a série cursos, né? De extensão da, da PET, a gente também tem aqui o livro Imposto de Renda das Pessoas Físicas sobre offshore e outros bens no exterior, um projeto com o professor Tercio Sampaio Ferraz, um livro mais acadêmico sobre metodologia do direito tributário brasileiro e o nosso caderno de pesquisa tributária já tradicional, o número quatro da série nova, mais o quarenta e oito de toda a história, né? E aqui, tributação da atividade imobiliária. A gente ainda tem aqui a revista número onze, de direito contábil, que também vai sair no dia vinte e oito. Enfim, o curso de extensão e transação e outros meios de, de extrajudiciais, extrajudiciais de solução de conflitos, coordenado pela Ariane, a Thaís e eu, o livro, o curso também de tributação internacional, a Lutumi, a Monglod e o Ricardo. Aspectos tributários regulatórios do terceiro setor, né? Terceiro setor é um setor importantíssimo, montamos um curso também sobre esse tema, já para mais na frente, a gente vai ter esse de tributação aduaneira com o Solon. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa aqui, solidariedade aos meus queridos amigos do Rio Grande do Sul, né? Das tragédias que estão ocorrendo lá no estado, a PET apoia, todos nós apoiamos, não só a PET, como todas as entidades, a gente está vendo aqui a BDF, as pessoas em geral, um esforço muito grande para podermos diminuir, né? todo esse problema, toda essa tragédia que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. E aqui a gente sugere uma doação daquilo que você puder fazer ao Instituto Cultural Floresta. Esse é um dos institutos que reputamos muito sérios, né? Houve diversas indicações de amigos lá do Rio Grande do Sul indicando esse instituto e a gente convida vocês para colaborarem, né? Com a com doação, né? Aquilo que vocês puderem. É interessante ressaltar que eles estão com uma dificuldade, de todas as dificuldades que eles têm lá, não tem água, né? Tem amigos nossos próximos, tributaristas e classe média alta mesmo. Imagina os pobres, a situação das pessoas mais pobres, porque colegas tributaristas, classe média alta, eles não têm água no prédio, né? Então, a coisa lá está muito feia, né? Eu já passei por algumas dessas dificuldades no Nordeste e, claro que cada tragédia tem suas particularidades, mas é muito complicado e sempre quem se prejudica mais, mais é aqueles, as pessoas mais humildes, né? Então, a nossa solidariedade aos amigos, gaúchos, né? Enfim. Bom, eu acho que é isso, vamos retomar, então, eu, nesse momento, ó, o professor Silvete já está aqui, é conectado. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo, Fernando, Silvete, e eu passo a palavra à professora Suzy, né? Lembrando que nós estamos aqui no Zoom e também lá no YouTube. Tem a palavra, tem a palavra, Suzy. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria coordenar mais essa mesa da PET, eu fico, Marcelo, muito impressionada como a PET nessas mesas atinge tantas pessoas e a gente pode levar essa discussão para todo o Brasil, são milhares de visualizações e as pessoas, às vezes, não conseguem nos acompanhar no momento, mas vão vendo e eu acho isso muito importante neste momento de reforma tributária, de tantos assuntos, em que a gente tem que levar essas novidades e tudo isso que a gente está estudando para todo, para todo o Brasil. E hoje temos um time aqui realmente formidável para a gente falar sobre o imposto seletivo. Estão aqui nessa manhã e a quem eu agradeço a presença, agradeço, Marcelo, mais uma vez, toda a sua generosidade de sempre me convidar aqui para as mesas. Então, hoje a gente está com José Maria Ruda, de Andrade, que é professor titular da USP, a Camila Tápias, que é doutoranda, que vai estar participando ativamente pelo Mulheres do Tributário, estamos sofrendo juntas, né, Camila, em toda essa questão da reforma, a Thais xingar, que tem o prazer de pela primeira vez estar numa mesa com ela, que vem estudando esse tema do imposto seletivo, como Zé Maria, que eu já sei, está com um livro também, quase pronto, a Thais fez uma série de artigos que foram publicados no Jota, junto com o Breno, alegria de estar aqui com o nosso presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, professor Fernando Zilvética, um professor e amigo querido de todos nós. Então, a gente, hoje, nós temos, acho que a seguinte missão, sabe aquela, aquele meme, expectativa versus realidade? É mais ou menos isso, né, o que todo mundo estudou e vem estudando sobre o imposto seletivo, que é um imposto que existe em muitos países e é que veio com esse nome, em vez de imposto especial, imposto seletivo, aquilo que foi pensado e aquilo que o projeto de lei 68 trouxe. Nós temos também o projeto de lei 29, acho que a Camila vai falar um pouco sobre ele, ou que é um pouco da expectativa, acho que todos eles vão falar um pouco o que se esperava e o que veio. Então, a gente tem o imposto seletivo, que no projeto de lei 68, que é o projeto de lei da reforma tributária apresentado pelo governo, trouxe aqui a previsão do imposto seletivo a partir do artigo 393. Esse imposto seletivo, nessa primeira versão, ele incidiria sobre veículo, já estou colocando no condicional, né? Incidiria sobre veículos, embarcações aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Então, é sobre, veio com essa roupagem, esse imposto seletivo. Então, nós vamos fazer uma primeira rodada em que cada um vai falar um pouco sobre a expectativa, a realidade, um dos itens que está aqui e aí depois, numa segunda rodada, a gente tenta aprofundar um pouco. Eu acho que vai ter que ter um curso sobre o imposto seletivo, viu, Marcelo? A gente vai até colocar, tirar ele do curso de reforma tributária e pôr, porque ele realmente tem muita, muita questão, né? E aí o Zé Maria pode falar, né? Porque ele está com o livro aí escrevendo, então ele pode ser o coordenador do curso de imposto seletivo. Mas vamos começar a falar sobre isso e trazer para todo mundo que nos assiste um pouco dessa ideia. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Thaís, porque a Thaís vai fazer, dá para a gente uma, colocar todo mundo no contexto, né? Vamos dizer isso, né? O que se esperava, o que veio, como é que é isso em outros países e ela vai fazer tudo isso em dez minutos. Então, Thaís, muito obrigada por estar aqui e a palavra está com você. Obrigada, Suzy. Estou muito feliz de estar aqui para falar do imposto seletivo. Como meu tempo é curto, já coloquei aqui uma apresentação, que será rápida, Suzy, dentro do meu tempo. Feliz de estar com vocês, feliz, não posso deixar de dizer, como eu fico feliz em participar aqui dessa mesa tão qualificada e com o professor José Maria, que foi meu orientador de TCC, professor, há muitos anos, sobre a guerra fiscal do ICMS. Acho que naquela época a gente nem imaginava, né, que hoje estaríamos aqui debatendo a reforma tributária, IBS, CBS, imposto seletivo, enfim, eu fico super feliz mesmo de estar aqui. Para não gastar aqui meu tempo, eu trouxe esses slides muito breves para contar um pouco da nossa experiência de aprendizado envolvendo imposto seletivo. Então, uma primeira pergunta que a gente se fez, né, quando foi proposta a PEC 45, é o que é esse tal imposto seletivo que antes estava previsto lá no artigo 154, né, seria incluído no artigo 154 da Constituição, com uma previsão expressamente extrafiscal, né, e um desenho ainda mais enxuto do que o que a gente acabou tendo no artigo 153. Quando a gente olha para a literatura internacional, a gente, por incrível que pareça, ainda encontramos pouca literatura sobre o imposto seletivo, embora ele não seja uma novidade, né, o imposto seletivo é uma das formas mais antigas de tributação da história da humanidade, a gente encontra o imposto seletivo sendo cobrado lá na Idade Média, como Soltex, e ele é um tributo que faz parte desse pacote de tributação do consumo dos países que adotam o modelo de IVA, né, enquanto o IVA tem esse papel de tributação geral sobre o consumo, o imposto seletivo assume o papel de uma tributação específica, e específica no sentido de, enquanto o IVA, como está aqui nesse item 1, enquanto o IVA, ele alcança da forma mais uniforme possível, incidindo em todas as etapas da cadeia, com a menor quantidade possível de alíquotas, todos os bens e serviços, de forma homogênea, o imposto seletivo, ele é propositadamente discriminatório, então o imposto seletivo se volta a determinados produtos, a determinados serviços, com alguma finalidade específica, ele tem essa discriminação na intenção, essa discriminação no seu desenho. E aí, como consequência dessa particularidade, dessa discriminação que é feita pelo imposto seletivo, a gente também vai ter alguma medição, algum aspecto quantitativo muito particular, de acordo com o tipo de produto que estiver sujeito à tributação especial. Quando a gente olha para a história, a gente vai encontrar o seletivo, né, lá nos primórdios sendo usado como uma forma de arrecadação estratégica, tá, como instrumento de arrecadação mesmo, cobrado sobre produtos com uma demanda pouco elástica, então com poucos substitutos, né, eu cobro sobre o sal, eu cobro sobre bebidas, cobro sobre cigarros, porque o resultado da arrecadação tende a ser positivo, já que o consumidor não tem para onde fugir, não tem um produto alternativo. Em 1920, Pigou traz essa teoria do imposto pigouviano, que poderia ser cobrado para indenizar a sociedade pelos custos externos e até internos decorrentes do consumo de determinados bens, né, exemplo das bebidas alcoólicas que oneram a saúde pública, geram acidentes, geram violência, daí a ideia do imposto pigouviano de gerar uma arrecadação que compensaria esses custos externos todos suportados pela sociedade. A verdade é que quando a gente olha para a prática, o imposto pigouviano por excelência, ele ficou muito mais na teoria, porque é muito difícil medir esses custos externos, né, como é que eu calculo os custos gerados para a sociedade pelo hábito de fumar ou pelo hábito de beber excessivamente, o que é beber, consumir bebidas alcoólicas excessivamente, até que ponto isso gera consequências. Então, na prática, a gente vê que o imposto seletivo foi evoluindo desse modelo arrecadatório, né, de uma arrecadação estratégica, para um modelo essencialmente extrafiscal, um tributo cobrado para desestimular o consumo de bens e serviços nocivos à saúde ou ao meio ambiente, que é muito do que a gente encontra aqui na nossa realidade brasileira, né. Ainda olhando para o mundo, a gente vai ver que os impostos seletivos têm sido cobrados em situações muito variadas, né, alimentos, açucar, bebidas e alimentos açucarados, gordurosos, apostas, gambling é um dos dos alvos do imposto seletivo, transporte aéreo, veículos automotivos, mas as incidências mais comuns, quando a gente olha especialmente para países membros da OCDE, são bebidas alcoólicas, produtos do tabaco e os combustíveis. Por que mais comuns? Porque estão previstos nas diretivas da União Europeia, né, e são, digamos, os seletivos ali obrigatórios. E a OCDE, que tem feito um monitoramento da cobrança dos impostos seletivos bem interessante, também tem essa constatação de que os seletivos foram evoluindo para uma cobrança voltada não só a arrecadar, que é consequência de todo o tributo, mas para influenciar o comportamento dos consumidores com uma função extrafiscal e funcionando aqui como um verdadeiro instrumento de política pública. Bom, na nossa Constituição, como eu comentei, o imposto seletivo foi desenhado, né, com esse caráter de induzir comportamentos, então desestimular o consumo de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com algumas características que foram incluídas pelo Senado, no texto do artigo 153, mas eu vou comentar essas características olhando para o PLP 68, que foi recentemente apresentado pelo Ministério da Fazenda, né, fazendo um pouco desse racional de expectativa e realidade que Suzy comentou. Diz o PLP, aqui seguindo o que foi previsto na Constituição, que o imposto seletivo incidirá sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Entraram no âmbito de incidência do imposto seletivo veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Em termos de aspectos gerais, as alíquotas ficaram todas a serem definidas em lei ordinária, com algumas diretrizes que o projeto de lei complementar traz, no sentido de que em alguns casos elas vão poder ser ad valorem e envolver ali uma combinação com ad rem. Um ponto positivo, na minha opinião aqui do projeto de lei complementar, é a previsão de que as alíquotas específicas, quando for o caso, serão atualizadas monetariamente conforme a inflação. Essa é uma das grandes críticas à alíquota específica do imposto seletivo no mundo, que é o fato dela não acompanhar a inflação, fica parada no tempo. O projeto prevê a incidência monofásica, como exigido pela Constituição Federal, diria que não poderia ser diferente. Prevê que não haverá geração de créditos, afinal, o imposto seletivo, sim, dos comportamentos, não pode ser neutro, como se espera do IBS e da CBS, né? Ele aqui é o contrário da neutralidade. Arrecadação pela Receita Federal, seguindo o rito do processo administrativo tributário federal que a gente conhece hoje. Fato gerador, em geral, na primeira comercialização do bem e alguns elementos que não integram a base de cálculo já previstos no PLP 68. Aqui eu destacaria, para, de repente, a gente debater, os descontos incondicionais e bonificações. Tanto para o IBS e a CBS, como para o imposto seletivo, o projeto de lei usa esse conceito de desconto incondicionado e bonificação, que já é muito controverso no sistema tributário atual, né? Então, além de não haver uma condição, não estar o desconto sujeito a uma condição, ele deve ser destacado em nota fiscal. Isso está expressamente previsto no projeto de lei e, em relação ao imposto seletivo, existe uma exceção específica de que, quando se tratar de produto sujeito a alíquota adrem, alíquota específica, as mercadorias, as entregas bonificadas, ficarão sujeitas ao imposto seletivo, ainda que seja uma bonificação. Por quê? Já que a ideia é influenciar os hábitos de consumo, seja via bonificação, seja via uma operação onerosa, aquele produto está sendo colocado em circulação, está sendo disponibilizado para consumo. Então, provavelmente foi essa a ideia do PLP ao prever a incidência expressa sobre bonificações. Imunidades às exportações, exceto, aqui um ponto super polêmico, exceto no caso da extração, será que a Constituição permite esse tratamento diferenciado aos produtos extraídos? A gente tem entendido que não. E eu já finalizo aqui, Suzy, com dois pontos. Ficam de fora da incidência, nos termos da emenda constitucional 132, os bens e serviços que ficaram sujeitos a tratamento diferenciado, que estão lá no artigo 9º, parágrafo 1º, da emenda constitucional com redução de alíquota de BS e CBS. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, agrotóxicos que têm redução de alíquota, mesmo se se entender por qualquer motivo que prejudicam o meio ambiente, a saúde não poderiam jamais entrar na base de incidência do imposto seletivo. O transporte público também ficou de fora. E aí eu tenho aqui um detalhamento de todas as situações previstas pelo PLP, mas eu vou encerrar para a gente poder abrir os debates e depois vamos aqui comentando pontualmente. Obrigada. Corri, hein, Suzy? Obrigada, Thais. Olha, você conseguiu aí o milagre, hein? Passou tudo no tempo, muito bom, parabéns. Acho que deu já um contexto muito importante aqui para todos que nos assistem. E agora eu vou passar a palavra para a Camila, minha amiga de ver aí que estamos nessa luta toda da reforma e ela vai contar um pouquinho o que se pretendeu pelo PL29. Aqui bem expectativa mais realidade, né, Camila? Então, ela vai passar um pouco dessa parte para a gente. Camila, a palavra está com você, agradecendo mais uma vez sua presença aqui com a gente. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Pet, na pessoa do Marcelo, que está fazendo um trabalho lindo. Primeiro, com toda essa parte de reforma e de conhecimento, com as mulheres também, dando muita oportunidade para as mulheres sempre. Então, o Marcelo, tem toda a minha admiração. Agradecer a Suzy, minha amiga querida, que assim, a gente se falou, a gente se fala sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, discutindo a reforma, porque ela está com a gente nesse, nesses projetos paralelos, que não são, eles não gostam de que chamem paralelos, né? São os projetos da, da, do congresso. Então, a gente tem, ela tem feito um trabalho maravilhoso com a gente, com todas as meninas. A Thaís, que tem um trabalho incrível, super aprofundado sobre imposto seletivo, fazendo um trabalho lindo junto com o Breno, que é um amigo muito querido. Professor José Maria, muito referência nesse assunto, que felicidade estará aqui. E o professor Zilvete, que dispensa palavras. Então, assim, é uma mesa que, de fato, como a Thaís falou, é uma, uma reunião que só tem fera aqui. E aí, falando um pouco do imposto seletivo, nessa visão desse PLP 29, que foi apresentado pela, pela Frente Parlamentar, juntamente com outras frentes, antes até eu queria falar uma, uma questão importante, né? Até uma curiosidade, mas enfim, quem chame de imposto seletivo, ele não, esse novo imposto, ele não se vincula ao princípio da seletividade, né? Que a gente está tão acostumado por conta do IPI há tantos e tantos e tantos anos, né? E sim, porque o princípio da seletividade, ele elege produtos em função da sua essencialidade. Então, o IPI, ele sempre gravou os bens que respondiam de uma forma geral pela maior necessidade de consumo dos cidadãos. Então, assim, é uma questão que a gente acaba passando por cima, chamando de imposto seletivo, mas a hora que a gente volta ao princípio da seletividade, que a gente está tão acostumado, ele acaba não se vinculando. E passando esse momento, curiosidade, o que que a gente precisa enxergar nesse, nesse imposto seletivo, né? É reconhecer de fato a importância de um meio tributário que contribuísse para minimizar os danos de certas atividades e produtos que são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. E aí, com mesmo em meio a tantos aspectos controversos, brigas, comitê gestor, enfim, pacto federativo, que eu e a Suzy, a gente tem estudado um monte, contencioso, blá, blá, blá. Fato é que, em relação ao imposto seletivo, andou bem a emenda constitucional 132, né? Ela trazer essa figura desse sexist tax, que às vezes chamado até de imposto do pecado, que já era uma questão que vinha a ser trazida, trouxe, foi trazida no último governo pelo ministro Paulo Guedes, acabou não indo para frente, mas é uma, era uma necessidade que a gente tinha, inclusive em linha com tudo que está acontecendo no mundo, a preocupação da OCDE e tudo mais. Só que o momento agora que a gente está, é um momento de regulamentação desse imposto, né? Desse, desse novo bichinho que está aí com a gente e que a gente precisa levar ele da melhor forma, porque uma regulamentação correta, uma regulamentação eficiente, é fundamental para que a gente não cometa alguns erros, para que a gente não tente combater o ilegal, só que de uma forma proporcional, desproporcional, né? E o que eu ouvi muito durante todas as discussões de imposto seletivo, é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem de cada um, né? Isso quer dizer o quê? Nesse momento que estamos vivendo agora, que a depender da regulamentação que vier e de como ela for conduzida, ela pode gerar distorções enormes, se não tiver uma legislação específica para atividade, né? E uma legislação amparada com estudos, com análises, com discussões, de acordo com o cenário de cada setor, porque cada setor desses que a Thais falou, de bebidas, os açucarados, os ultraprocessados, cada um tem uma peculiaridade, e se a gente juntar tudo isso, tacar tudo no mesmo balaio, na mesma lei complementar, isso pode gerar muita distorção, e talvez a gente acabe combatendo o que a gente quer combater, só que de uma forma muito desproporcional, tá? E aí eu sempre trago alguns exemplos, por exemplo, o setor extrativista, ele tem, ele engloba a mineração de vários metais estratégicos, né? Os fertilizantes, eles têm um papel, alguns fertilizantes, e dependendo da dosagem, eles têm um papel importantíssimo na saúde vegetal, eles fornecem elementos essenciais à vida das plantas, né? Água mineral, a professora Marielbe adora falar da água mineral, porque ela recebeu o estudo de que a água mineral em excesso também faz muito mal, e muito excesso, né? Também faz muito mal. Então, assim, de novo, olha como a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, olha como a gente precisa se preocupar com essa dosagem. E aí, quando saiu o PLP 29, sugerindo essa legislação específica para cada setor, houve muitos críticos, e a gente tem ouvido isso muito, dizendo que é inviável um estudo para cada setor, que isso vai vai engessar muito. A hora que a gente pensa, como a Thais falou, olha, a gente tem o setor do álcool, a gente tem o setor dos açucarados, dos ultraprocessados, defensivos, agrícolas, e mais o que? Mais uns 50 setores? Mas a gente está muito engessado. Ora, o poder público, ele pode, inclusive de uma maneira muito mais rápida, por leis complementares, trazer outras situações que daqui para frente se julguem necessárias, mas que haja de fato um estudo, um debate, análise, né? Então, assim, a meu ver, uma lei complementar para cada atividade, com estudos, análises específicas, limites dessas dosagens, né? Vai acabar sendo muito mais específico e eficiente, justamente para que a gente não cometa nenhuma injustiça, nenhuma desproporcionalidade e para que o imposto ele incida efetivamente sobre aqueles bens e serviços que possam ter uma produção ou consumo reduzidos ou desestimulados e que gerem externalidades negativas à saúde ou ao meio ambiente. E é justamente nesse contexto que chega o PLP 29, como eu falei para vocês, que foi elaborado pela frente parlamentar, juntamente com outras frentes, o projeto Mulheres no Tributário, do qual eu faço parte e a Suzy também, e agora a Thais também, porque a gente convidou ela para dar uma aula sobre inclusive imposto seletivo. Nós não participamos efetivamente da elaboração desse PLP 29, mas nós acompanhamos as discussões, a gente participou ativamente dessas discussões e esse PLP, ele traz justamente essas questões que eu trouxe aqui, essa necessidade de uma legislação específica para cada uma dessas atividades, para que não se gerem distorções, né, desnecessárias. E aí, essa lei complementar específica, né, sugerida pelo PLP 29, ela vai indicar o momento do fato gerador, o contribuinte, ela vai trazer todas as hipóteses dessa, em relação a essa atividade, né. O PLP 29 também, na linha do que a gente tem dito desde o começo, desde quando saiu essa questão do imposto seletivo, estabelece uma incidência monofásica, né, porque essa incidência monofásica, ela vai evitar a acumulatividade do imposto, que poderia, inclusive, encarecer absurdamente os produtos finais para o consumidor final. Então, assim, bastante importante essa disposição. O PLP, ele também traz a necessidade de haver essas políticas públicas, justamente para mitigar a nocividade, a saúde ao meio ambiente, ele traz previsões de mecanismos de incentivo, como isenção, redução do tributo, para os contribuintes que promovem, que promovem programas de prevenção ou conscientização, né, do consumo saudável, sustentável e tudo mais. Então, assim, são alguns mecanismos que são previstos pelo PLP 29, que a gente precisa olhar de fato com muito carinho, e que a regulamentação que vá vir, ela olhe com muito carinho isso também. Uma revisão anual desse imposto seletivo com base em metas estabelecidas pelo poder executivo, justamente para garantir uma aplicação transparente, né, e que seja sujeito a exame público, isso é super importante, né, com uma avaliação objetiva dos resultados alcançados com essa aplicação do imposto seletivo, justamente para que, poxa, eu analisei o resultado da aplicação desse imposto seletivo, não foi legal, deu certo, atingiu o resultado, ou não atingiu o resultado, eu consigo ajustar essas metas, né. Por que? A meu ver, e esse grupo, né, desse GT do imposto seletivo, ele foi um dos mais debatidos e houve muitas brigas, eu vi que até o Jimir estava aqui assistindo, o Jimir, ele participou também ativamente dessa elaboração do imposto seletivo, a gente precisa criar uma regulamentação com uma legislação específica, porque só dessa forma a gente vai conseguir que o imposto seletivo, ele seja realmente eficaz na mitigação desses impactos das atividades nocivas à saúde e ao meio ambiente. Só que, como que a Suzy falou, é a expectativa versus a realidade, é o mundo ideal e eu continuo firme na certeza de que esse é o caminho, né, e óbvio, com toda a vênia do mundo, a todos os colegas que pensam diferente, mas é uma questão de expectativa, realidade, mundo bonito e a gente tem que chegar no melhor, buscando o melhor que a gente possa, enfim, encarar essa nossa nova realidade. E aí eu já termino por aqui, falando desse, do PLP 29, agradecendo novamente ao Marcelo e a Suzy a participação. Obrigada, Camila, acho que bastante interessante aí tudo isso que você contou dessas discussões anteriores e agora eu passo a palavra para o professor José Maria Rudejandrade e eu tenho certeza que também tem muito para falar e é difícil conseguir ser conciso, né, falar em dez minutos, tantos temas, né, Zé Maria, e a gente quer saber um pouco a sua impressão, a gente fez aquele dia a mesa extraordinária, mas falamos muito genericamente, sobretudo, da reforma e agora um pouco a sua expectativa versus realidade aí do imposto seletivo no PL 68 e o que você quer trazer para a gente. Uma palavra, Zé Maria, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, professora Suzy, que bom estar aqui contigo de novo, né, nossa segunda mesa para falar de reforma tributária, também parabenizá-la pela coordenação do curso sobre reforma, meu presidente, Marcelo, nossa amizade está para completar 20 anos, viu, Marcelo, desde esse tempo todo que desconhece, encontrar, rever aqui meu amigo Silvete, grande parceiro de conversas acadêmicas, Camila, parabéns pela sua fala, que bom estar contigo nessa mesa, e a Thaís que fez aquela menção, e eu lembro bastante da Thaís como aluna, como TCC, foi uma aluna, eu acompanhei as notícias da carreira dela, a gente estava de alguma forma ou outra de contato e trabalhando também ao lado do meu amigo Breno, Vasconcelos, enfim, fico super feliz, viu, Thaís, de ter uma mesa contigo, e fiz questão de convidá-lo para o nosso livro do imposto seletivo, e ela já entregou o artigo, entregou ontem. Então, olha, é um prazer estar aqui, tá? Como notícia do livro, hoje é o último dia da venda, da pré-venda com desconto, porque ele sai hoje da gráfica já do preço, né, e amanhã, então, está disponível para entrega, né, uma pesquisa minha já antiga, quase 400 páginas sobre tributação seletiva, eu tratei aí umas 100 páginas sobre emenda funcional como um todo, eu, PLP 68, deu tempo segurar a impressora lá, falar, espera, espera, João Kleber, né, para, 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 escrevi mais 15 páginas e soltei, né, e estou bastante animado. Maria, fala como é que a gente faz para comprar na pré-venda, fiquei interessada, não recebi nada disso aí. Ah, é, a gente desperta essa dopamina nas pessoas, né, falando, está acabando, né, a pré-venda, é o, é o site da, da editora que, que atua, a editora é o IBDT, né, e aí tem a, a livraria editora que faz a distribuição, que é a NSM, então, NSM editora é o site que, que realiza a pré-venda, inclusive daquele livro que foi feito em homenagem ao Chueira e coordenado aqui pelo Silvete, também a obra do, do Ricardo Maris, a gente começa a ter um acervo aí do, do, das obras que não fazem parte das séries, né. Então é isso, vamos lá, opa, cronômetro. Agora a gente começa a amadurecer o debate, todo mundo começa a ter mais tempo, né, assim como eu comecei a estudar agora, split payment, enfim, todo mundo vai, vai aprendendo muito. Então eu separei três fatos aqui, para mim eram importantes para a gente ter uma boa compreensão do, do imposto seletivo, né. A primeira, que eu acho importante a gente colocar na mesa, é imposto. Como todo imposto, não tem destinação nenhuma, para nenhuma finalidade, né. E como imposto que é, nesse caso, especificamente, ele vai seguir muitas das regras do IPI, o que quer dizer que é 50% de sua arrecadação vai para os estados, distrito, federal, municípios, via FPE e FPM, aí tira um pouquinho de PIS aqui, de Fundeb dali, e mais 10% para compensar perdas para as exportações, assim, que é 60% vai para os entes subnacionais, sem qualquer vinculação a qualquer despesa, e para a União também. É importante falar isso, para desarmar um pouco aquela coisa da, do debate político que tenta colocar mais finalidades no imposto, sem poder entregar, eu chamo isso de opacidade do discurso democrático. Se tem uma coisa que é política, é o momento de definir a tributação de um país, quem paga a conta, né, por isso, muitas vezes, ela foi realizada mediante revoluções sangrentas, exitosas ou não. Então, esse ponto é muito importante, né, não tem qualquer caráter aí interventivo de fiscal, né. O segundo ponto, que eu acho que para nós, professores, é ótimo ter um imposto, assim como todos, mas que esse aqui fica muito claro, né, que as categorias extrafiscal e fiscal não se prestam a análises, conjecturas analíticas, elas não são classificatórias, né, elas são perspectivas da tributação, as perspectivas ou efeitos extrafiscais e os fiscais, e o imposto seletivo está aqui para isso, né. A primeira faceta dele mais aparente é arrecadatória, né, por isso que tiraram o, o, a expressão extrafiscal do texto, e eu acho importante isso até, né, para não passar uma, para não passar uma falsa ideia retórica, política, né. Então, ele é fiscal no que ele tem que arrecadar, e o que não for arrecadado com o IES, em relação ao IPI, não há necessidade de equiparação, mas o IES, em relação ao IPI, o que não for arrecadado, a União vai ter que dar para os estados e municípios, é que a gente, essa é a parte fiscal de direito financeiro, que não está muito na nossa praia, né, ou na praia dos tributários. Então, é, então, por isso que vem um API, pega o microfone e fala, olha, a gente só quer arrecadar uns 50 bilhões, né, que é quase a arrecadação do IPI, porque ele já sabe que vai ter um pouquinho de IPI Zona Franca de Manaus para inteirar, né. E a faceta extrafiscal, que é ao mesmo tempo, né, ou seja, dando razão para um economista do alemão do século XIX, que eu e o Fernando Zilvete gostamos bastante, o Zilvete já trata dele faz tempo, que é o Adolf Wagner, me emprestou inclusive um dos volumes que eu usei no livro, Obrigado, Zilvete, de público, né, o Adolf Wagner, ele vai chamar que os tributos tem uma função interventiva e também arrecadatória, não tem porque é um ou outro, né, e veja, não tô falando que isso é bom, que isso é belo, tô simplesmente dando as regras do jogo, né, não fui eu que escrevi que o seletivo tinha que ser imposto, nem eu que falei que tinha que ter FPE e FPM, eu tô trazendo isso pra ficar um pouco, pra gente perder um pouco, ficar mais no prumo, né, agora, o que que ele tem de extrafiscal? Ele não tem aquilo que as pessoas têm colocado como defesa, sejam os ambientalistas, sejam os defensores de políticas públicas e saúde, né, ele não cria uma distorção no preço para gerar receita nova, para financiar campanhas, para aumentar os gastos ou com saúde ou com alguma questão ambiental, para que as pessoas tenham acesso a mais leitos ou campanhas, ele não tem, isso aqui tá na propaganda, tá, a gente lê isso até em órgãos públicos, em notas técnicas, o que é um desserviço, né, para o esclarecimento, ele entrega uma parte extrafiscal, ele é uma perturbação de preço, e como perturbação de preço, ele influencia a demanda, notadamente dos produtos que não tem uma demanda inelástica, ou seja, que são sensíveis a pequenos incrementos de preço, então ele diminui o consumo, e isso entrega, só que isso é curto prazo, por exemplo, o Chile tem uma tributação sobre bebidas adoçadas desde a década de 70, então se você quiser saber, ah, qual é o efeito disso para o consumo dos jovens e adolescentes, você não tem o choque aqui, a não ser que você queira olhar 10, 15 anos para trás da década de 70, para tentar reconstruir o que aconteceu na década de 80 e 90, no consumo, ou seja, o efeito é imediato, no curtíssimo prazo, por isso que são as técnicas microeconômicas estáticas, que a gente chama, né, e daí a mudança vai ser só se você revogar o imposto ou aumentar, incrementos, né, para cima ou decréscimos, e aí o Chile, de fato, fez uma coisa diferente, ele falou, ah, vou aumentar um pouquinho aqui uma alíquota para maior presença de açúcar e vou diminuir para menor presença de açúcar, ele subiu 5 e diminuiu 3 conforme a presença de açúcar, então ele criou um gap, ou seja, uma distinção de preço relativo de 8 pontos percentuais, e aí roda a análise para ver como que isso influenciou, influenciou, influenciou na demanda alguma coisa, né. Agora, para dizer que a sensibilidade das pessoas para diminuir um pouquinho o consumo de um produto, você vai ter uma série de coisas que você espera, né, é como a gente achar que depois da pandemia as pessoas vão ficar bondosas, né, o nosso novo, a nova realidade, não é assim que funciona, né, acho que todo mundo conhece uma, ouve falar muito, está citado na exposição de motivos do PLP, do governo federal, agora entregue, né, que tem estudos robustos que quem consome um determinado tipo de bebida açucarada tem mais chance de desenvolver diabetes do tipo 2, tem alguns estudos falando isso, essa base está muito estabelecida, bem estabelecida estatisticamente, só que você tem que olhar como ela foi feita, né, você colocar um grupo que toma uma bebida açucarada e o outro que não toma nada, vai ter uma diferença de chance, vai, tá, mas você coloca que ele também vai tomar suco artificial ou ele só fica na água? Você vai colocar o suco em pó, você vai colocar outras coisas que tenham excesso de açúcar, conforme a rotulagem quente ela adota? Não, né, então por exemplo, o PLP, como apresentado, ele não trata de excesso de peso, ele coloca só refrigerante normal e chá normal, açucarado, né, o mate, ele é, em termos de escopo, menor sugar tax da experiência internacional, porque todos os outros, muitos colocam os artificiais, né, os zeros adoçados, etc, outros não, muitos colocam os energéticos, quase todos colocam energéticos, ele não, e os sucos artificiais também estão incluídos em quase todos e ele não coloca, os néctares estão muito fora, veja, eu não tô aqui jogando a favor ou contra, eu tô falando aqui como legal design, né, Camila tem toda razão, a escolha que você faz aqui induz ali, eu já fiz avaliação, por exemplo, de, de, a partir de elasticidades, né, dos produtos, né, é você achar que se aumentar um real de um, da latinha de um tipo, a pessoa vai falar, puxa, vou acordar agora, fazer pilates e tomar água, né, o exemplo do Chile, aliás, é ótimo, porque eles têm os dois ao mesmo tempo, eles têm o das bebidas adoçadas em geral e de produtos hipercalóricos e por mais que os dois tenham boas razões de existir, a coexistência não tem sido muito frutífera, porque um joga pro outro, ou seja, diminuiu um pouco entre adolescentes o consumo de refrigerantes, mas comeram mais comidas hipercalóricas, os junk foods, snacks, etc. Por quê? Porque o cérebro tá no comando, né, é que nem o fumante, o fumante compra um cigarro mais fraco e puxa um pouco mais, porque é o cérebro que tá no comando, né, a nicotina pra chegar no cérebro já dá um comando ali inconsciente, né, existem necessidades que as pessoas colocam de carboidrato, de açúcar na nossa vida odiana, que envolvem diversos aspectos que não são simplesmente preço. Então, esse segundo, esse terceiro ponto, né, era importante, né, de falar que essa pólice, digamos assim, advoca-se em torno da extrafiscalidade ou dos efeitos em prol disso, em prol daquilo, melhorias pra população de baixa renda, ela tem efeitos muito, é, que precisam ser colocados com aderência às regras fiscais, entendeu? Eu não vejo pessoas falando disso, de que, olha, isso aqui é pra tapar buraco da rua, que é uma despesa ótima, tá, mas estrelada, né, a questão é aqui, olha, eu vou influenciar assim um pouco. Se eu crio distorção no preço, eu tenho que calcular que esse, essa demanda vai escapar pra algum lugar. Qual que é o bem substituto que não está com sobrepreço? Quanto mais restritivo eu for, mas eu vou estar próximo de um efeito concorrencial e desejado, de conflitos de interesses, porque as indústrias estão todas aí buscando escapar dessa tributação e tem suas concorrências internas, isso é muito mapeado, tá, tem estudos de ciência política, falando desde as advocações das entidades sem fins lucrativos e dos setores industriais, eu tenho o famoso questão dos moralistas versus os contrabandistas, quando os dois se unem em prol de um, de dar proibição de algum produto, uma expressão desde a década de 80 do Grossiando, um economista, então vejam, né, parece um brinquedo novo, divertido, né, puxa, eu vou fazer saúde pública com a mesa alheia, né, porque a gente está falando do Brasil inteiro, né, a intervenção via preço, ela é um pouco cruel, né, porque a gente aqui fica pensando como intelectuais, tomando o nosso suco de melancia com capim santo, imaginando como que está lá a mesa dos outros, né, tem uma questão de lugar de fala que eu acho complicada aqui, quando você fala em alimentação. Olha o Zilvete tomando suco de capim santo. Isso, é uma questão complexa, veja, mas eu não sou contrário ao imposto seletivo, eu acho que foi bem o projeto de lei, eu acho que ele colocou um pouco no chão as questões, tentando pegar poucos insumos, é importante que sejam produtos finalizados, né, no gás natural eles vão tentar contornar um pouco, quando vai para, para, é bem intermediário ou quando é bem final, né, e aí eu começo a ter os desafios que não dá tempo de falar agora, se tiver a segunda rodada, eu falo das técnicas, né, das técnicas de alíquota, progressiva, específica, progressiva, específica, progressiva, volumétrica, né, tem várias modalidades e cada uma tem os seus efeitos colaterais aqui, né, Camila, entre remédio e veneno. Mas eu acho importante a gente, olha, lembra aquele PI que você não queria estudar? O IS é parecido, tá? Vamos sair um pouco do trending topics dos relatórios de organismos internacionais, esse soft law, comparativo soft law, e vamos também lembrar das nossas regras, né, porque é sobre elas que nós rodamos os nossos modelos. Fala introdutória, Suzy, o que deu aqui. Obrigada, professor José Mariana, é uma aula, né, em dez minutos e a gente, nossa, faz a gente refletir muito, né, já como é importante essa reflexão, né, para a gente entender todos esses fundamentos do imposto seletivo. E agora eu passo um abraço também para o nosso queridíssimo professor, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, conhece muito, sobretudo, né, querido Fernando Zilvete, o que que você acha desse imposto seletivo? Conta para a gente. Bom dia, Suzy, bom dia a todos. Doutora Tápia, né, que é um nome muito familiar para mim, é um médico querido que tinha esse nome, que é o médico da família, Zé Maria, Marcelo, eu, enfim, eu diria que eu tenho uma vantagem competitiva nesse assunto por dois motivos, né, um deles é por ser amigo do Zé. Então, eu já, eu já li o livro dele, então, né, ele começou a, a me passar os originais para eu ver, é, pra gente publicar na, na BBT, e aí eu já fui lendo, né, então eu tô na frente de vocês nesse sentido que eu já, eu já li e já discuti com ele muito esse assunto, porque até a gente costuma tomar nosso café lá, lá no bairro, e a gente conversa bastante sobre vários assuntos, e um dos temas que ele gosta e que a gente discutiu muito é esse imposto seletivo. Ele até postou comigo que não ia passar imposto seletivo, mas passou, né, aí ele correu pra fazer o livro dele, porque ele já tava com muito material estudado, e é um livro delicioso pra vocês verem. E a outra vantagem que eu tenho é de ser editor de BBT da Revista Direito Tributário Atual, e contar com a colaboração das mulheres na tributação, que escreveram no nosso, na nossa revista, e vai sair agora na revista Direito Tributário Atual 56, na região da propaganda, vários artigos das mulheres na tributação, que muito me envaidecem porque elas escreveram pra nossa revista sobre reforma tributária, sobre firmação de direitos na tributação, e principalmente sobre aquilo que vem sendo discutido pela mulher na tributação, que é a necessidade da afirmação de direitos pela tributação em relação às causas feministas. Então, leiam a revista Direito Tributário Atual, acabamos de soltar, né, vai subir amanhã no nosso site, e em uma semana vai estar disponível em papel para os nossos associados e para todos no nosso site. A partir de amanhã já vai estar subindo no site. E é muito interessante falar desse assunto do imposto seletivo, porque, veja, eu provocando um pouco a nossas colegas, né, que a gente tem essa mania, Camila, Thaís, Suzy, né, e do Marcelo e o Zé, a gente tem essa mania de provocar a reflexão mesmo no momento de debate do IBDT, que é a nossa origem, e de lá eu tiro essa ideia assim, puxa, mas vamos provocar um pouco o debate sobre a questão do ser seletivo, né. O seletivo não é necessariamente pela essencialidade. Essa é uma questão que a gente aprendeu na faculdade, né, da nossa formação, mas ela não procede. Ela, o princípio da essencialidade, vocês sabem que é um pouco tricky, porque não é muito aceito como princípio, mas sim uma política fiscal afirmativa, né, o agente fiscal afirma o que ele quer, e por isso ele seleciona ações do Estado por meio da tributação. Ações do Estado por meio da tributação, como o Zé Maria falou, que muitas vezes deu revolução, né, escrevei meus livros sobre evolução histórica da teoria da tributação. Eu tive a oportunidade de ver isso, né, em vários relatos da história da tributação, principalmente inglesa, quando vinha o excise text muito alto, normalmente cortava a cabeça do rei, literalmente cortava a cabeça do rei. Então, Carlos terceiro, Carlos quarto, Carlos quinto, Carlos sexto, todos foram, né, uma sucessão de Carlos, que não tinha muita criatividade na Inglaterra, né, até hoje nós temos o Carlos como rei. Então, uma sucessão de Carlos perdeu a cabeça por conta do excise text, ou seja, o excise text, quando excessivo, ele tem um efeito revoltante, ele não tem um efeito indutor. A indução é muito questionável, e isso foi muito debatido na tese titular do Dr. Eduardo Schwery, que foi sobre a indução. Ele se arrependeu de escrever a tese, ele mesmo afirmou, porque ele apanhou muito, justamente porque ele chegou à conclusão que a indução é questionável. Tem uma volta enorme, uma pesquisa muito rica para chegar... O que tem de indução? O que tem de indução é muito pouco. O que tem de arrecadação é muito verdadeiro. E como o Zé já disse foi, vai estar no livro dele, e eu recomendo muito a leitura, o Wagner criticou isso, porque falou assim, olha, você não pode dizer que não tem extra fiscalidade num sistema tributário, ou que ele é menos sistema se ele for extra fiscal. Um erro doutrinário que o Humberto Ávila está cometendo recentemente. E extra fiscal é algo extra sistêmico ou contra sistêmico? Isso não procede. Todos os sistemas têm extra fiscalidade. Todos os sistemas têm um tipo de arrecadação que não está sujeito a princípios. Isso pode até doer na alma, né? Eu escrevi sobre o princípio na primeira... O primeiro trabalho foi sobre o princípio da capacidade contributiva. Então, como conviver com princípios, sendo que a extra fiscalidade está a láter dos princípios. Ele não quer princípio, ele quer arrecadação. Então, quando a gente quer uma arrecadação, a gente chama ela de alguma coisa. Então, o seletivo, o pecado, o açúcar, o ambiental, são apenas óculos dados pela política fiscal, para torná-lo mais vendável. Eu vendo melhor, né? O imposto... Se eu falasse, olha, o meu imposto é seletivo para combater a obesidade, para combater as ações contra o meio ambiente. Mas, primeiro, não tem relação indutora. A relação indutora, ela é... Eu tenho que falar que ela é como um carrinho de trombada, né? Porque eu adoro carrinho de trombada. Se você falar um pouco com a minha família lá no São Sebastião, tem um parquinho. A gente vai especificamente com o carrinho de trombada. O carrinho de trombada tem um acelerador, não sei quem lembra. Ele tem um acelerador que, a partir do momento, ele fica bobo, né? O acelerador não vai mais. Os caras se matavam no carrinho de trombada. Então, o acelerador, ele vai até um certo limite e aí ele fica bobo. A indução, ela tem esse caráter, ela induz um comportamento até um certo limite muito baixo. Depois ele fica bobo, depois ele... A indução praticamente não tem efeito algum. E esses estudos que o Zé fez, puxando o saco do Zé, mas não é só porque ele é meu amigo, mas ele fez um grande trabalho. No trabalho que ele fez na GV, vocês vão ver como isso é fato. Ele fez com gente muito boa da GV e ensaiando justamente esse caráter acelerador de carrinho de trombada. Ele tem um efeito quase que curto e logo em seguida ele se neutraliza. E aí o consumo se dá da mesma forma. Então, ele não vai, assim, não vamos nos enganar e também não vamos sair falando, levantando bandeira. Ah, né? Então, vamos acabar com o imposto que ele não é indutor ou porque ele não tem um efeito sobre a demanda, sobre as demandas inelásticas, sobre as demandas elásticas, que é uma coisa bacana que eu aprendo com os economistas. E isso é importante porque nos leva a refletir como tributaristas que, primeiro, temos que estudar economia. Temos que estudar direito financeiro. Temos que conversar com a economia e com o direito financeiro para compreender o efeito da tributação antes do tributo feito, que é a política fiscal direito financeiro, antes do tributo feito, que é o cálculo de arrecadação e do propósito do imposto, porque depois é imposto puro. Imposto puro que vai de novo para o direito financeiro de aplicação nas políticas públicas e que a gente vai ter que verificar que aquele tributo vai ter um efeito cumulativo ou não cumulativo. Outro dia, depois de um trabalho de uma aluna, dizia o contrário do que a Camila acertadamente ressaltou sobre uma tributação monofásica. A tributação monofásica não tem efeito regressivo como uma tributação plurifásica cumulativa. A monofásica, ela... Então, eu posso ter uma tributação cumulativa não regressiva? uma pergunta que eu faço. Eu posso ter uma tributação cumulativa no sentido que eu não descarrego com a não cumulatividade? que esse é o cacoete. Mesmo os reformistas diziam que nós temos que aderir aos 66 países, sei lá quantos países que têm tributação do IVA e aí eles enganaram, inclusive o Schwery, porque o Schwery, quando falou que... Peraí, mas tem um imposto seletivo aqui, eu não tinha percebido, eu sou contra... Pô, mas já tinha aprovado a reforma tributária, então a gente brincou com ele na reforma tributária, na mesa. Estou falando isso porque está tudo gravado. Aí eu falei, poxa, Schwery, que remédio você tomou sonífero só pela metade? Você viu a reforma tributária passar, mas não viu o imposto seletivo? E aí, estou com uma brincadeira com a prosação, porque passou o imposto seletivo e agora o imposto seletivo... E eu dizia para o Zé, falei, Zé, esse teu livro vai vender muito, porque vai causar uma reflexão na comunidade tributária que a gente não tinha. Todos nós cochilamos, por exemplo, na OAB, né? Eu brinquei da OAB, quase perdi o meu amigo Brigagão, porque eu falei para o Brigagão, falei, Brigagão, você cochilou, você passou a reforma tributária e você não viu que a gente ia ser tributado como advogado? Aí ele, ah, imagina, cochilei, é um absurdo. Aí eu falei, vai lá e faz teu serviço. Ele foi e conseguiu que os advogados fossem privilegiados. Então, o método do Brigagão e da turma da OAB que foi para brigar lá. Foi você, Silvete? Foi você que despertou aquela fera? A gente continuou com o imposto seletivo. Agora nós vamos refletir sobre o imposto seletivo, vamos trabalhar o imposto seletivo, porque os nossos clientes, os nossos alunos, as pessoas que estão acompanhando a reforma tributária, ignoram completamente, eu digo isso com toda franqueza, imposto seletivo. Eu vou para visitar cliente, vou falar de reforma tributária, quando eu falo imposto seletivo, opa, o que é isso? Não é no IBS, IBS? Opa, isso aqui tem o IES, que tem um efeito muito grande sobre todos. E este efeito precisa ser estudado e precisa ser expurgado. A gente pode ficar mal-humorado, sou contra a reforma tributária, não caiu a ficha e continua vociferando contra a reforma tributária. E a reforma tributária e o imposto seletivo passaram. Isso que serão regulamentados. Ah, vai passar, vai, vai, vai. Já passou, já passou, e vai ser regulamentado, e vai passar a regulamentação. E se a gente pobear, essa regulamentação passa sem a gente. Percebemos? E nesse sentido, de novo, ressaltando o papel das mulheres na tributação, eu tenho acompanhado as mulheres muito atentas a isso. Inclusive, indo à Brasília para forçar uma atenção para que estas questões tributárias não afetem bens de consumo feminino, em especial. E que o imposto seletivo não prejudique mais ainda as mulheres e as mulheres de baixa renda. Então, dentro desta lógica de grupo de pressão, eu percebo que ainda há um espaço na regulamentação para que, como eu brinco no meu querido agro, o agro tem uma característica muito interessante. Ele fala, vocês querem fazer reforma? Beleza, só que para mim, não. Então, ele tira todos os... O agro está fora do imposto seletivo do imposto seletivo e do imposto não seletivo, certo? Então, é engraçado, mas o imposto seletivo vai atingir fertilizantes? Tenho a impressão que não. Mas, quem quiser apostar, eu estou com minhas fichas aqui para a gente apostar. Por quê? Porque isso é legítimo. Isso é da democracia e isso, claro, tem efeito no impacto de arrecadação, mas tem um efeito do jogo político democrático da tributação que é pegado. O Zé falou, ele é da tributação, ele é pegado. E a gente tem que fazer o que a nossa lição de casa é brigar para que ele continue pegado e, através da PET, aqui que eu encerro a minha participação, no meu tempo, participando desses seminários, participando da PET, meu filho do Marcelo Peixoto, que é meu irmão, para debater e expurgar tantas questões que apenas estão começando em relação ao seletivo. Muito obrigado. Professor Silvete, eu sempre adoro ouvi-lo, sempre aprendo demais, sempre me coloca reflexões, sou sua fã e, realmente, é uma alegria tê-lo aqui, trazendo todas essas suas percepções. Enquanto estava rodando, Zé Maria, já comprei o livro, viu? E já pedi no mais rápido aqui, no Ocedex, mais rápido, porque dá até palpitação tudo que a gente tem que estudar. E, olha, Marcelo, você ouviu o que o Silvete falou. Vamos fazer um curso só de imposto seletivo, tirar ele da reforma, porque ele vai merecer esse estudo para a gente, porque é realmente, talvez, pensar essa questão dessa fiscalidade, norma indutora, realmente, são todas questões de muita reflexão. Bom, o Marcelo não gosta que a gente termine mais que 10h30, então, eu vou passar para cada um falar cinco minutos, para a gente, lembrando, que essa é, e pegando aqui até as próprias palavras do Silvete, a gente vai ter que fazer muito seminário, muita mesa sobre imposto seletivo, porque, para entender tudo isso, porque, assim, eu acho que tem realmente um discurso muito raso, que está se vendendo, não, porque faz mal ao meio ambiente, mas, qual que é a consequência disso, o que isso vai trazer na economia, todas essas questões, a gente tem que sair dessa, tem uma expressão que a gente usa, nem sei se é todo mundo, assim, deixar de ser vitória régea, né, que é aquela plantinha que fica só na superfície, né, tem que aprofundar realmente no tema. Então, Thais, vou passar a palavra para você, para que em cinco minutos você traga aqui algum tema importante daqui do PL, de alguma coisa que você quis trazer para a gente ir suscitando as questões, até para trazer e ter ideias para novas mesas aqui sobre o seletivo. Joia, Suzy, nossa, que aula mesmo, anotei aqui muitos pontos, eu queria comentar dois, um primeiro da fala da Camila que eu concordo plenamente, que é, primeiro, uma preocupação muito grande que a gente tem com a previsão do imposto seletivo dentro do PLP 68, né, vejam, a gente está ali discutindo um PLP ultra complexo, um projeto com, a gente está criando um novo sistema tributário com esse projeto de lei complementar, um novo código tributário nacional pensando em tributação do consumo, muitas tarefas a serem, muitos desenhos a serem realizados envolvendo IBS-CBS lá no finalzinho então o imposto seletivo já com algumas previsões de incidência. quando a gente pensa em desenho do imposto seletivo, tem um livro que eu gosto muito do FMI que trata do legal design dos tributos sobre o consumo e ele tem um tomo específico sobre o imposto seletivo e se faz lá uma recomendação que depois dessa trajetória de estudo do imposto seletivo me faz todo sentido que é cada produto gera um imposto seletivo o desenho é muito específico as consequências da cobrança do imposto seletivo são muito particulares para cada produto como é como o professor José Maria comentou como é que eu vou desenhar a alíquota ela vai ser a de valorem ela vai ser a de rem ela vai ser uma combinação de ambas a alíquota específica vai variar de acordo com a quantidade de cigarros que eu coloco em cada caixinha de acordo com o teor alcoólico de acordo com a quantidade de açúcar na bebida no alimento enfim esses desenhos precisam ser muito cautelosos e deveriam sim ser pensados especificamente em relação a cada produto objeto aqui da tributação especial e aqui a gente pode fazer uma conexão com essa discussão sobre a dualidade entre a função fiscal e a função extrafiscal será que um tributo extrafiscal não deveria ser fiscal isso é uma discussão que a gente tem tido eu tenho visto em relação ao imposto seletivo e acho que muito além disso o imposto seletivo como o professor José Maria comentou ele não é um tributo vinculado e ele é inclusive um instrumento muito estratégico de arrecadação porque ele vai atingir produtos com demanda geralmente inelástica agora quando a gente interpreta a previsão do imposto seletivo no artigo 153 inciso 8 da Constituição Federal dentro do contexto do nosso novo sistema de tributação do consumo ele é um tributo sobre o consumo e que tem um direcionamento muito claro na Constituição Federal ele está claramente direcionado a produtos que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente cobrar o imposto seletivo por si só não é fazer política pública a gente precisa ter essa clareza a tributação isoladamente é uma forma muito pobre muito rasa de se fazer política pública por isso eu tenho dito que o imposto seletivo se cobrado dentro de uma política pública ele é um coadjuvante dessa política pública né e se a gente estiver pensando em usar a tributação especial aqui no Brasil como um instrumento de política pública as políticas públicas desde a emenda constitucional 109 de 2021 demandam análise ex ante e ex post então essa política pública precisa ser muito bem desenhada previamente com estudos com o delineamento dos seus objetivos e com a previsão dos mecanismos que vão ser utilizados para atingir aquela finalidade se o imposto seletivo é um dos instrumentos a gente tem precisa ter clareza no desenho da política pública de como ele será utilizado e de qual é o reflexo que se espera daquela cobrança é só assim que algum monitoramento se o monitoramento dos efeitos da cobrança do imposto seletivo são muito complexos mas é só tendo a política pública muito bem desenhada que talvez a gente tenha a chance de fazer algum controle um dia desses alguém até me perguntou se algum país tinha esse mecanismo de monitoramento de política pública envolvendo a cobrança de excise taxes e eu respondi que eu não conhecia um dia desses por acaso lendo um livro chamado Health Taxes que foi uma uma recomendação que me deram encontrei ali que as Filipinas na reforma do imposto seletivo em 2012 previram um mecanismo de monitoramento dos impactos da arrecadação sobre a redução do consumo enfim então aqui nessa fala final eu gostaria de deixar esses pontos a gente precisa refletir com muita cautela sobre o uso do imposto seletivo não me parece essa avaliação prévia dos reflexos da cobrança não me pareceu clara ali no que tivemos no projeto de lei complementar 68 e também um cuidado com monitoramento vamos olhar para o futuro considerar esse papel coadjuvante do imposto seletivo de fato a gente não pode aqui continuar na superfície muito obrigada Thais pela sua sua fala sua colaboração acho que você vem trazendo muitas luzes também para o tema agradeço demais a sua presença aqui e já passo a palavra para a Camila para as suas considerações finais bem rapidinho e até depois de ouvir o professor Zé Maria e o professor Zilvete com tanto estudo Thais eu acho que a gente não que a gente não tenha estudado também mas eu acho a hora que a gente fala de política pública bem desenhada eu acho que a gente ainda está olhando um país cordeirosa que a gente gostaria que tivesse e eu estou totalmente vinculada à tua fala parabéns eu só fico preocupada e agora que você falou inclusive do monitoramento do impacto do Excise Tax só pelas Filipinas aí eu acho que a gente está tentando buscar uma coisa que não vai ser uma realidade no Brasil mas eu acho que é o momento de desenhar e é o momento da gente discutir e é o momento da gente trazer o que deveria ser melhor se o melhor não for alcançado como o Api falou a gente fez o melhor com o melhor que a gente tinha com o tempo que a gente tinha tudo bem mas assim eu acho que a gente tem que olhar para o que poderia ser e do que a gente tem hoje de novo eu acho que o imposto seletivo ele está sendo trazido num bom momento era importante a introdução desse imposto no ordenamento jurídico brasileiro inclusive para acompanhar esses movimentos legislativos de outros países que estão preocupados com os cidadãos que estão preocupados com a população seja com relação à saúde seja com relação ao meio ambiente e muito seguindo na linha do que a OCDE vem trazendo que desde 2015 com o BEPS que o Brasil começa a olhar um pouco o BEPS ele data de 2020 2013 então assim é um bom momento com essa questão do BEPS a transparência fiscal mais recentemente com essas mudanças das regras de transfer pricing até essa recente legislação agora da tributação das offshores então é um movimento de fato que acompanha o que os países da OCDE vem fazendo as recomendações da OCDE e o Brasil ele vem se preocupando com isso com essa padronização mundial que é muito importante para o país seja por conta dos investidores segurança jurídica eu tenho um cliente gringo que ele falou que a gente está deixando de ser a jabuticaba do mundo e eu detesto ouvir que a gente é ou a gente era a jabuticaba do mundo que a gente está deixando de ser eu não sabia se eu ficava feliz ou me sentia ofendida mas eu dei um sorrisinho e continuei a reunião mas continuo firme na questão que eu falei para mim a gente precisa dessa legislação específica desses estudos específicos dessa análise mais profunda justamente para desenhar e esclarecer quais serão essas dosagens o que é prejudicial de fato o que causa dano o que compromete a sobrevivência do ser humano do meio ambiente e principalmente qual o grau disso e depois inclusive já estou aqui com o meu número de cartão de crédito comprando o livro do professor José Maria porque ele fala dessas dessas dosagens né desses critérios e eu quero muito entender um pouco melhor disso e enfim justamente para que a gente não 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 incorra nos mesmos erros do passado em distorções para que a gente não use o imposto seletivo unicamente como um instrumento arrecadador e a gente sabe que tem uma parcela disso o professor José Maria e o professor Gilvede também falaram enfim é uma grande preocupação que eu tenho e estou muito feliz de participar dessa mesa desse calibre com esses professores incríveis obrigada novamente Suzy e Marcelo e tem a intenção mais rápida possível para nós eu acho obrigada Camila muito bom muito bom a gente vai repensando e pensando tudo ao mesmo tempo né a gente está na fase da construção na verdade na construção da doutrina sobre o imposto seletivo brasileiro né e quando Camila quando alguém me fala dessa jabuticaba brasileira eu falo assim mas a jabuticaba é uma delícia é uma das minhas frutas preferidas eu cresci com o pé jabuticaba na minha casa então eu amo jabuticaba bom professor José Maria quais são as suas considerações a gente até dá um tempinho para você fazer de novo se você quiser a propaganda do seu livro porque aí você viu que é que você duas já compraram verdade obrigado viu pelo prestígio pelo carinho dia 20 de maio é o lançamento tá na livraria da vila do do Patigenópolis agora fiz o merchan completo eu anotei algumas coisinhas eu queria primeiro parabenizar a fala do Zuvete que foi o único que falou depois de mim e realmente foi uma fala muito esclarecedora parabéns eu anotei coisinhas muito telegráficas tá a Thais chamou muito atenção no desenho da regra de competência e já para o PLP que aqueles produtos que estiverem no regime incentivado da redução de 60% da alíquota de referência não poderão ter incidência de S legal eu coloco mais um item nessa lista que não está escrito expressamente para mim é uma decorrência lógica então fica aqui como reflexão para todos que é produtos da cesta básica também não podem estar no IES não tem essa vedação escrita mas o pressuposto material da inclusão da cesta básica não pode ser uma coisa prejudicial à saúde porque se fala justamente o contrário de que tem uma referência nutritiva mentir uma vez fingindo que é extrafiscal quando é fiscal já é alguma coisa indestejável mentir duas vezes ficaria complicado como proposta interpretativa segundo ponto às vezes a gente se encanta tanto pelas recomendações dos organismos internacionais como se eles fossem neutros e esclarecidos uma elite pensando no favor de todas as nações periféricas que às vezes eu tenho situações complicadas imagina se um relatório da CDE falasse o seguinte o Brasil precisa produzir músicas com maior variação de ritmo e a gente começasse a falar que isso é importante fala puxa mas a gente já tem isso aqui por que que eles estão falando isso então muito embora tenha tratado 100 páginas do IES em geral eu pensei muito na questão da tributação saudável para o enfrentamento da pandemia do excesso de peso e da obesidade que é um negócio seríssimo e em relação a isso hoje nós temos uma tributação saudável seletiva mas não seletiva porque está escrito seletivo na constituição porque aqui tem uma hora que a gente tem que sair um pouco do pé da tributação porque tributação a gente aprende a apurar tributo de contribuinte essa é a nossa formação às vezes a gente tem que pensar a tributação como as repercussões dos custos ao longo de uma cadeia até chegar ao consumidor final que é uma outra reflexão que está mais próximo de economia política a contabilidade tributária compreender os repasses nos diferenciais de preço da carga tributária até o final eu tenho mesmo se pegar a parte só de bebidas eu tenho uma distinção de custo relativo ou de preço relativo tributário relevante em favor dos sucos naturais de água mineral etc contra os industrializados por quê? porque tem IPI porque tem CMS porque tem fundo de combate à pobreza outros economistas vão estudar tributação seletiva e esquecem que existe fundo de combate à pobreza às vezes não colocam uma CID quando eu tenho o CID esquece o direito tributário nessa hora você tem que pensar se tem algum custo de natureza tributária independente do rótulo na alimentação também porque os produtos naturais tem incentivos de PIS e COFINS na cadeia do agro ICMS reduzido quer dizer tem uma série de coisas que a gente ficou olhando lá para o OCDE pedindo por que vocês não inventam uma música como samba e a gente com samba aqui então a partir disso que já existia qual o problema quando eu tento nivelar todo mundo pela cartilha do IVA ponto 5.0 eu coloco todo mundo no flat e um seletivo discriminatório de um dois três produtos eu desbalanço contra a tributação saudável que seria essa essa é uma contradição da pólice por falta de tomar contato com a realidade econômica do repasse da carga tributária fiscal quanto que tem de tributo naquele produto naquele doce enlatado no supermercado isso é difícil a gente faz um a um às vezes ou então por todos pelo menos pega uma fonte lá pega um impostômetro tá na Associação Comercial de São Paulo Facesb IBPT pelo menos tem algo não fui eu não tô manipulando nada tem um tem um aqui ou então você faz a sua pesquisa como muitas vezes eu acabei fazendo terceiro ponto rapidinhos eu acabei cunhando uma expressão mas é respeitosa pelo grande profissional que foi da saúde pública o Jatene a ministra de Jatene que foi enganado pela máquina política quando virou o porta-voz e defensor da CPMF o imposto da saúde né coitado ele relata isso no Roda Viva e fala poxa na hora que chegou aquele dinheiro que foi para a Seguridade Social imediatamente saiu um dinheiro para o FAT porque já tinha sido pego emprestado e aí sempre tinha desvinculação de receita eu vejo ainda as pessoas defendendo intervenção de política pública por CID é sério que depois de todos esses anos as pessoas ainda não perceberam o que acontece com o dinheiro que é arrecadado pela CID a semântica bem-intencionada da política pública não sai do artigo primeiro as CID não são gastas nas suas finalidades elas fazem resultado fiscal primário e depois no ano seguinte elas são contingenciadas para pagar outras despesas notadamente serviço da dívida pública olha percebem então tem essa síndrome do Jatene que é um pouco acreditar que você está indo bem ao defender saúde pública por um tributo que não se presta a isso e aí agora eu vou inventar aqui a expressão paradoxos da saúde pública como provocação se você acreditasse mais na CBS majorada esse CBS vai para a seguridade social e chega aonde saúde você fica no fetiche de um imposto que atende as tendências do debate do século XXI de tributação ambiental e tributação de saúde pública você faz o que? Buraco de rua você faz as coisas ordinárias é um paradoxo ao defender muito uma causa você esvazia o que a alíquota de referência da CBS que teria que ser maior para compensar a inexistência de um IS é um paradoxo de direito financeiro que eu acabei de colocar um nome aqui por fim controle de materialidade em algum momento eu acho que isso é um momento depois porque eu acho que a gente tem que treinar como juristas a falar para o debate público e não ficar o que eu vou falar no STF como tese tributária mas em algum momento vai falar está bem claro que a União tem a competência para criar materialidades a União desculpa a União mediante legislativo que é quem tem a competência legislativa tributária tem a competência para criar os índices os itens que quiser com a seguinte regra tem que ser meio ambiente e a saúde o que vai colocar naquela lista ou não num primeiro momento há uma discricionariedade política que é anterior ao momento pós-diário oficial da União que passa a ser a da regra o exagero nesse voluntarismo aí se empoderar vai gerar algo que ofenda a materialidade por exemplo se eu falar que a pretexto de ofensa ao meio ambiente eu escolher só um tipo de minério que for extraído por uma única empresa eu vou ter uma tensão aqui de isonomia livre iniciativa concorrência ou se quiserem usar a velha argumentação alemã de proporcionalidade a mesma coisa de saúde eu quero falar que é prejudicial a saúde porque tem problema de diabetes 2 se eu escolher um produtor um rótulo só na versão latinha eu vou começar a criar desafios de materialidade por exagero desse voluntarismo eu acho que aqui vai ter um debate de materialidade quando a gente souber de fato como que vai acabar como que vai ser o IS normativo real agora num primeiro momento cuidado com os exageros adinho faz bem cachaça não vai começar alguns exageros aqui mas para a gente ficar com cuidado desculpa se eu falei muito minha presidente Suzy me devolvo a palavra adina Zé Maria você vai falando a gente vai pensando e eu estava pensando será que a gente vai ter um grande contencioso acho que vai do imposto seletivo até pela própria novidade dele eu acho que nós vamos ter sim um grande contencioso você não acha Zé? eu acho Suzy me perdoa não queria deixar de falar isso as pessoas não estão estudando os arranjos autorregulatórios ou regulatórios são muito mais interessantes nós tivemos no Brasil a redução de 20% de açúcar em vários produtos alimentícios iniciativa das indústrias junto ao Ministério da Saúde com o relatório da Anvisa o primeiro de acompanhamento falaram entregaram tem lá uns biscoitos que eu não vou falar o nome aqui não é por marca mas por tipo que não reduziram quanto prometiram Reino Unido a mesma coisa o Reino Unido tem um programa de diminuição de açúcar de 20% eles tem um tributo também para induzir mas eles não estão preocupados com a arrecadação mas às vezes os acordos com os fabricantes seja de cima para baixo comando e controle ou autorregulatório iniciativa produz uns efeitos que a gente está imaginando aqui idealisticamente com o tributo me desculpa por tomar mais esse tempo não, mas está super, super válido eu acho que a gente fica nossa, a minha cabeça não para gente, eu vou fazer uma confissão eu tive que pôr baixar aquele aplicativo calme para fazer relaxamento para dormir porque a cabeça não para e eu não quero ficar tomando remédio para dormir que a gente vicia porque não está assim acho que todo mundo está assim você cede e fala nossa mas aquele artigo sabe que ele está dizendo isso aí pega e aí lembra é o momento entra numa mesa dessa a cabeça está é o momento para a gente que está estudando de muita de aprendizado de evolução de muito pensamento hoje, por exemplo vou ficar com tudo isso na cabeça gente se eu não fizer um relaxamento eu não durmo Silvete você para fechar com chave de ouro a nossa mesa nosso professor querido vamos lá gente obrigado mais uma vez realmente é muita coisa para a gente anotar e eu estou sem caneta então estou aqui pensando nas coisas estou acabando a reunião vou no meu notes do iPhone aqui para anotar tudo de repente eu perco alguma coisa mas eu queria comentar que a Thais trouxe um ponto de aferição de política pública feita pelo imposto seletivo pela taxa isso tem mesmo Thais está certíssima isso que vai gerar o contencioso em grande parte e em países como Nova Zelândia Austrália esse tipo de controle de política pública pelo Existex é muito muito bem relatado então se a gente procurar pesquisa lá a gente vai achar bons exemplos de controle de jurisdicional de política pública pelo Existex tem um livro um livro uma série de livros que está no 14º volume que é de um pessoal de Cambridge que faz The History of Tax Law foi editado pelo John Tilly já desapareceu e tem seus sucessores na organização do livro e lá tem artigos que trazem esta experiência tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália controle jurisdicional de política pública pelo Existex também na Alemanha como o imposto seletivo lá é muito municipal então eles enchem a boca para falar que eles são comunitários mas eles deixaram uma grande parte da arrecadação nas comunas municípios e o Existex o imposto indutor está nesse campo de incidência campo de competência como o pessoal gosta de falar o Gilberto Dores de competência mas é uma competência dos municípios para políticas públicas locais porque aí é interessante porque aí tem o controle que tem na jurisprudência da corte constitucional alemã muito nesse sentido de você perceber que o imposto indutor não induz o dinheiro não vai para isso então como tem muita preocupação de turística pública em relação a determinados tipos de imposto como imposto sobre cachorro o imposto sobre licor principalmente do álcool o alemão gosta de uma cachaça só que quando vai para a indução e a indução não acontece e esta aferição é feita neste tipo de tributo porque é muito sensível e é muito combatido porque é relacionado à política pública de saúde e os efeitos do álcool sobre a comunidade o pessoal fala as cachaças que eu bebo não vê os tombos que eu levo então quando isso vira um controle se tem tombo se eu estou levando muito tombo então está relacionado às minhas cachaças que eu estou pagando por elas então é uma brincadeira é lógico mas confundo de verdade porque esse controle do imposto indutor vai gerar muita discussão nos nossos tribunais então tem razão aí a Thais se preocupar com isso e eu recomendo muito que a gente vá por esse caminho e controle isso porque vai chegar a uma grande discussão principalmente na parte ambiental que está afetando vários países e os países estão apelando para fins ambientais só que aí tem um grande problema porque quando a gente fala de meio ambiente a gente está vendo tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul muito em função do meio ambiente e países que estão atentos à questão fiscal indutora para o meio ambiente estão tirando o pé quando existem políticas efetivas de proteção ao meio ambiente reparatórias do meio ambiente como está acontecendo na China a China que tem um território muito complexo tem colocado um distensionamento fiscal proporcional ao investimento em reparação do meio ambiente reparação do meio ambiente é um negócio dificílimo de mensurar mas isso vai estar no nosso radar nos próximos anos não porque a gente queira mas porque a gente vai ser obrigado a olhar para isso vis-à-vis do que está acontecendo no meio ambiente e que nenhum negacionista vai conseguir dizer que não é que não está acontecendo então esse é um fato e é um fato de grande impacto fiscal um grande impacto de política pública que vai exigir do tributarista uma reflexão enorme sobre o imposto seletivo era isso gente muito obrigado mais uma vez pela oportunidade é um prazer estar com vocês nesta manhã obrigada Silvete obrigada José Maria Camila Thaís Silvete passo agora a palavra para o Marcelo novamente agradecendo muito essa oportunidade e lembrando a todos se puderem fazer as suas doações para os nossos amigos lá do Sul como o Marcelo já colocou isso hoje logo pela manhã na abertura Marcelo muito obrigada passo a palavra para você obrigado Sousa obrigado Zé Maria Fernando Silvete Camila Thaís e a todos vocês que ainda estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e lá pelo Youtube o debate de hoje foi muito esclarecedor quero dizer aqui Zé que eu falei com o Nelson seu editor privilégio que eu conheço e vou pegar seu livro agora às 15 horas eu falei olha ele está indo para a gráfica ele está indo para a gráfica e aí eu falei o Dan vai ficar com você e aí eu ainda falei me passa o Pix que eu já fiz tudo às 15 horas vou pegar mais rápido que você Zé né talvez eu já comprei há dias isso que é fast track não mas é os contatos contatos network né network eu liguei para o japonês aqui gente amigo meu quase 20 anos enfim mas olha pessoal muitíssimo obrigado semana que vem nós vamos ter uma reunião sobre o PERS né coordenado lá pelo nosso querido amigo do Rio Grande do Sul doutor Arthur Ferreira que coordena o nosso curso aqui de direito teoria geral do direito aplicado ao direito tributário falei com ele agora ele tá lá tá lá no sul tal coisa tá bem complicada parece que vai ter chuvas fortes ainda hoje até terça-feira ele tá se deslocando agora da sua cidade pro pro litoral mas assim no geral eles estão bem só que todos muito apreensivos e quem puder vamos aí a fazer as doações ajudar aquilo que cada um puder né estão todos todos juntos né pra pra ajudá-los enfim faz parte do nosso do nosso país enfim beijo a todos vocês e até a próxima tchau tchau obrigada 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 bom dia tchau co wol tchau tchau Obrigado.